Essa potência que ela tem de deslocar até as coisas mais difíceis, assim, dentro do corpo da gente. E se eu pudesse resumir a dança numa palavra, acho que seria a palavra calor. Na verdade, eu não era nem para ser bailarina, era para ser atleta, né? Porque eu comecei como ginasta na escola, muito pequena, e adorava fazer ginástica, até que um dia minha mãe propôs, assim, vamos fazer dança, e eu queria fazer balé. Ela falou, não, balé é muito chato, vamos fazer jazz. Não sabia nem o que era jazz, né? Então, fui lá fazer, e gostei muito, e comecei a perceber que, na verdade, o que eu gostava na ginástica era dessa ideia de coreografia, né? Então, tinha os solos com a bola, com as massas, com a fita, com o arco, e, na verdade, não era necessariamente a ginástica que eu gostava, mas sim a coreografia da ginástica. E aí, eu fui compreendendo isso também na dança. Aí, fui me afastando da ginástica e comecei a, efetivamente, só dançar, né? E aí, fazia aula de jazz e sapateado. E aí, nesse lugar que eu comecei a estudar, eu... Se criou um grupo de dança, que aí se criou uma coreografia para esse grupo, e a gente saiu dançando pela cidade, assim, quando tinha eventos, enfim, era isso. O que eu compreendia, na minha adolescência, é que eu gostava muito de fazer aquilo que eu estava fazendo. E que, de certa forma, me dava um prazer. E eu acho que até os 18, 20 anos, eu não imaginava como eu poderia e se eu poderia trabalhar com isso de verdade, assim, fazer disso uma carreira. Eu acho que só quando esses lugares da vida adulta começaram a se aproximar, né? Você precisa decidir o que você vai fazer da sua vida, o que você quer ser agora, depois dos 18 anos. E quando essas perguntas começaram a se aproximar, foi que eu comecei a pensar, talvez a dança seja esse caminho, né? Seja esse lugar a ser trilhado. Mas aí tem toda uma conjuntura social, né? Que faz com que você, às vezes, opte por caminhos que parecem mais óbvios, mais fáceis. E acho que foi mais ou menos no início da fase adulta, sim, que eu entendi que eu poderia, mesmo com todas as dificuldades, seguir esse caminho quanto carreira. Eu acho que essa minha trajetória acadêmica ajuda, assim, a pensar sobre pesquisa em dança, né? Então, eu tenho essa outra formação, fiz mestrado nessa área de Direito, né? Que foi mestrado em Direito Econômico e fiz mestrado em Dança na Ufoba, né? Então, acho que essa minha trajetória acadêmica, ela me ajuda nesse sentido do que eu quero pesquisar em termos de movimento, em termos de corpo com a companhia. Música 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 A partir do momento que eu entrei em contato com esse lugar, vamos dizer assim, teórico da dança, compreender que em dança a gente não só estuda dança, mas a gente estuda e lê filosofia, sociologia, ciência política, enfim, português, linguagem, literatura, acho que amplia bastante os horizontes não só da arte, mas do modo de viver, assim, o modo de existir. Então, acho que essa minha trajetória acadêmica me ajudou a viver melhor. Acho que ia ser um ser humano melhor e, enfim, trabalhar melhor, lidar com a arte de uma maneira mais saudável. Eu sou professora do CEARTE, que é o Centro Estadual. Eu dou aula de dança no Pronatec, que é essa formação técnica em dança, ao mesmo tempo que eu faço esse pós-doutoramento na UFRN do Departamento de Artes Cênicas. Então, eu trabalho com dança. E há paralelo também, que por mais que não seja algo que mensalmente tenha uma renda, que a gente pode considerar isso como trabalho, mas desde 2004 a gente se reúne, segundas, quartas e sextas, no espaço para trabalhar. Então, com ou sem subvenção, a gente está aqui resistindo, trabalhando. Música Música Ela surgiu como essa necessidade que, à época, eu não compreendia e hoje eu tenho isso com muita clareza, que era uma necessidade de fazer um outro tipo de dança, de investigar um outro caminho, de se mover. Música A Paralelo surgiu nessa necessidade de juntar pessoas que tivessem interesse em pesquisarem movimento e estarem juntas, assim, no espaço, para trabalhar de uma maneira mais contínua, assim. Então, a Paralelo existe há 14 anos, ela surgiu no mezanino da casa dos meus pais, depois foi para o mezanino da casa de outra bailarina, e depois a gente conseguiu a primeira sede no centro, e hoje a gente está na segunda sede, que é essa daqui. E eu acho que é isso, a Paralelo surgiu nessa necessidade dessa investigação, dessa pesquisa de movimento. Música Música Eu acho que, na verdade, a grande questão, talvez para os artistas, quando a gente fala de resistência, de luta, de sobrevivência, que é um lugar muito comum na arte, é romantizar a sobrevivência, a luta, a relevância da cultura. E eu não gosto desse lugar, eu tenho me negado a estar nele, assim, porque eu não vou romantizar uma dificuldade, né? Isso seria muita hipocrisia. Eu acho que, eu encaro a Paralelo como um trabalho mesmo. Como é que a gente se mantém vivo, como é que a gente se mantém atuante, pesquisando e efetivamente levando a cultura para outros lugares, né? Para outras cidades, para outros estados, para outras vozes, para outras cabeças, assim. Então, eu encaro a Paralelo sem romance e com muito trabalho. Música Música Tchau. Foi a primeira companhia da Paraíba, a companhia de dança da Paraíba a ganhar o Clausiana, por exemplo, em 2008. Foi a primeira companhia também a ganhar o Arte na Rua da Funarte em 2013. E a primeira companhia de dança também a ganhar o Rumos, o Itaú Cultural. Então isso, pelo menos para a gente, fez uma diferença muito grande no que tange a prêmios, apoios, patrocínios, financiamentos. Então, claro que isso me deixa muito feliz porque é mais fonte de renda para o meu trabalho. E a gente não pode negar que a gente vive num sistema capitalista e essa é a forma que a gente tem de organizar a nossa existência aqui enquanto grupo. A participação no Festival de Joinville foi significativa para a época. A companhia tinha quatro anos só e a gente foi lá dançar um trabalho que a gente gostava bastante. Tivemos a oportunidade de dançar duas vezes, numa praça e no centro de convenções. E eu acho que para aquele momento foi muito importante para a afirmação de coisas que a gente queria enquanto grupo, enquanto pessoas que estavam querendo dançar. Foi um acontecimento importante no passado da companhia. Essa potência que ela tem de deslocar até as coisas mais difíceis dentro do corpo da gente. E se eu pudesse resumir a dança numa palavra, acho que seria a palavra calô. Eu divido a paralela em dois momentos. Esse momento coreografado, que eu acho que está muito mais ligado a uma ideia de dança moderna, um pensamento moderno, dessa ideia de corpo instrumentalizado. E um segundo momento, que é onde a gente pode se dizer bailarina de dança contemporânea, ou trabalhando com dança contemporânea, dentro desse lugar da improvisação, do contato e improvisação. E eu acho que o divisor disso foi um trabalho da gente chamado Experimento Pina. A primeira edição dele aconteceu em dezembro de 2013. Nesse momento do experimento, foi a primeira vez que a gente resolveu experimentar alguma coisa na rua, de maneira completamente improvisada. E a gente já está, acho que no 36º experimento, desde então. E o que se seguiu dele foram trabalhos de cunho, de improvisação mesmo. Eu falo dessa divisão porque hoje em dia a gente não trabalha mais com coreografia. Mas, assim, quando a gente trabalhava com coreografia, a imagem para mim tinha uma força muito grande. Então, eu me apoiava muito nas artes plásticas, assim, na ideia da imagem mesmo. Então, eu vou fazer isso. A nossa vontade de dançar, o jeito que a gente estava dançando, tudo mudou também. Tudo se transformou. E naqueles corpos, naquele momento, não cabia mais esse lugar da coreografia. A gente se sentia... nesse entrelugar, assim. A gente sabia exatamente o que a gente queria fazer com a dança, para onde a gente queria levar a dança, o que a dança significava na vida da gente. Então, acabou que foi por esse amadurecimento das pessoas que estavam na companhia que essa vontade de experimentar outros lugares na dança surgiu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. bagagem, já tem uma história muito grande de um fazer artístico longevo, e pessoas que estão começando exatamente agora também tem uma importância muito grande porque ela pode descobrir dentro da universidade o que ela quer fazer, como é que ela quer trabalhar, como é que ela quer lidar com a dança, se é só de maneira pontual, se é em termos de carreira, eu acho que o trabalho de professora em dança é um trabalho de formiga, porque muitas pessoas que eu encontro, meus alunos, minhas alunas, geralmente são pessoas que querem fazer a dança por um lazer, por um entretenimento, para se divertir, e aí vez por outra a gente encontra essas pessoas que querem realmente trabalhar com dança, querem seguir essa carreira, então esse trabalho de formiga de toda semana, todo mês, está ali falando da importância do movimento, da importância do corpo, para você se entender como ser humano, ter práticas mais leais ao mundo, assim, eu acho que esse é o meu grande desafio como professora, para fazer germinar essa vontade de trabalhar com dança, das pessoas querendo trabalhar com dança, assim, eu sinto que é como se eu tivesse esses dois trabalhos, assim, a professora ter dança e a artista, a artista tem mais tempo que a professora, mas de certa forma elas se conectam para uma poder ajudar a outra nesse lugar de continuidade, assim, é bastante emocionante, assim, gratificante, pensar que a dança é além, além do que se vê, né, aí eu acho que a dança me provoca deslocamentos, né, essa possibilidade de estar o tempo inteiro me transformando, né, porque o movimento, ele não acontece de fora para dentro, né, ele acontece nesse lugar que não tem lugar, na verdade, porque ele também não é de dentro para fora, ele acontece nesse trânsito, né, o tempo inteiro, então eu gosto da dança pelos deslocamentos que ela promove, tanto em mim como no mundo, assim, eu gostaria de ver o artista plástico José Rufino. Música 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 Música